E aí galera, beleza? Sexto com osso, vamos continuando então a viagem aí com a gente Simbora? Então vamos continuar subindo a montanha aí Vai curtindo o visual aí Enquanto a gente vai acelerando Aí, tá travado Pode ir, irmão? De cá pode Aí é subida, menina, subida é claro de subida Estrada bonita Olha aí, olha as pedras aqui, laranjinha aqui, olha Lá direita Apesar que isso aqui era tudo... Aí lá em cima deve ter o topo, olha lá Nós estamos subindo mais ainda Lá é o topo mais alto, rapaz A gente aproveitou e encheu o tanque ali na cidadezinha aqui próximo Cerca de 10 milhas para trás aí, acho nem isso Só a Dodge, a Dodge comanda aqui, hein? É, a Dodge domina aqui, rapaz A Dodge lá na Big Horn aqui é a que manda Difícil você ver uma Ford E aí botar no manual aqui, né? É, essa pista aqui, imagina isso aqui com gelo O tanque é perigoso É que na manha, na manha Tá com uma ladeirona boa ali, viu? A subida que nós estamos... Subida, né? Olha lá Pensa numa subida Isso aqui, meu irmão Quando neve, isso aqui vira um gelo no asfalto Chama Black Ice Se tiver o Black Ice no asfalto aqui Tá lascado, não tem o que segura Freio, nada Corrente, nada A gente tem que acelerar porque Depois da manhã vai começar a nevar aqui Amanhã já vai estar bem mais frio Então a gente não quer correr o risco e pegar um Black Ice no asfalto ainda Acontecer alguma coisa A gente vai indo tranquilamente aqui Mas é bonito demais esse cenário, viu? A gente tá subindo numa ladeira mesmo Olha a cor das montanhas Aqui é uma região que tem muito urso Urso, aqueles alce também É bem frio aqui, hein? Science Art Area Science Art Area Não tem aquelas vistas assim Que você para aí pra poder ver tudo assim Olha a caminhonetona GMC antiga Os caminhonetinhos já devem ter que cansar De tanto subir e descer essa montanha aqui Apenas a estrada continua nervosa Rodamos o país quase todo já Fomos pelo sul do país Até na Flórida Estamos voltando pelo norte Cada lugar mais impressionante que o outro Eu achei que eu não ia me impressionar mais com qualquer paisagem não Mas quando você pensa que você já viu de tudo Você acaba se surpreendendo É isso que é bom de viajar e conhecer lugares novos aí Especialmente de carro, né? Overlook Over aqui, ó Overlook Outro mais alto, né? Outro mais alto Nossa Eu não vou nem tirar a câmera do carro Só vou apontar o carro lá pro penhasco lá Vocês vão ver Pega Pega Ixi Olha a vista aí Como é que não pega? Olha essa vista aí, galera Que lindo Que lindo, hein? Bora Simbora, galera Vamos continuar a viagem No parquinho, Anitime É, muito bonito É, muito bonito Olha isso Olha esse visual Essas montanhas Que lindo, mano Deixa eu tirar uma foto do celular aqui Epa Segura Ai, ai, ai Olha as cores dessas pedras Se não abriu o flash, não, né, amor? Hã? Não, tô sem flash Tira o pastão, senão as cobras vão ficar tortas assim É porque é melhor pra segurar, né? Hã? Bem melhor pra segurar Olha aí Olha esse visual, gente É coisa de Deus mesmo, né? Uma obra Uma obra dessa Rapaz Rapaz Rapaz, o freio dessa caminhonete aí tem que tá bem apurado, viu? Porque na casa dessa descida Foi bom, foi ruim não Achei que ia ficar muito torto Nos freios desses carros aqui tem que tá apurado Ainda mais com o trailer lá atrás Vai freando, vai freando O freio vai esquentando Até o ponto de ficar sem freio É perigoso, viu? Ainda mais se tiver muito pesado Só no freio motor Se o carro, se for Se for Caminhonete automática Aí o cara tem que Saber guiar Se ele ficar sem freio aqui na ladeira Desce com o trailer e tudo lá pra baixo Tem guarda-reio que segura aqui ali, não Não, e essa cerquinha ali em cima ali É do lado direito Essa cerquinha ali Vem que é bonita Tudo é bonito, mãe, né? Ele fez uma cerquinha também Pros bode dele não passar aqui Pra dentro do guarda-reio, não Não, é aquele carro parado ali É um companheiro tirando foto ali Ah, ele é um foto turístico também De um ponte Viu? Aqui é cheio dos ponte Pra poder parar e E ver tudo É bonito, mãe, viu? A estrada é bonita ali E aí E aí E aí É E aí uma montanha dessa nem uma estrada dessa olha que tapete aí tem o beneiro pensa em que a gente topasse com o urso cruzando a estrada ia ser embaçado olha lá, quando eu fecho a câmera aparece as imagens eu encosto aqui um pouquinho para você tirar a foto encosto aqui tá bom aí? tá foi bem queimada, amor não tá nada tá tem um pouquinho de zoom agora tira uma sem o zoom zoom aberto foi bem queimada é freio que esquenta também nós estávamos a muito freio antes sim 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 Olha que lugar lindo Que bonito né galera Olha essas estradas Uma coisa certa Se você um dia na sua vida tiver oportunidade De morar por aqui Ou tiver condição de pegar um carro e rodar os Estados Unidos Faça isso viu É bonito demais gente nesse país É bonito pra caramba Bem estruturado Você vai viajar tranquilo Sem medo de ser assaltado Entendeu Ser roubado, nada Lógico que quando você chegar no centro de algumas metrópoles Você também não vai Deixar a câmera, o GPS lá no vídeo do carro O celular, a bolsa bem à vista O bandido também tem É neve, aqui já é neve Os branquinhos aqui do lado já é neve É ué Aquele lado esquerdo aqui O branquinho com o capim aqui É neve, é gelo O carro é subida Esse é elostone é longe E aí E aí Esse tio aí deve estar caçando o urso, né? Aqui tem as épocas de caça que você pode caçar o urso, caçar o viado, caçar o alce Branquinho do lado esquerdo, hein? Isso aí é neve, gente É gelo Vocês não estão com frio aí, não? Se você tiver a oportunidade de pegar o carro, rodar os Estados Unidos, passa esse E vai ser a melhor trip da sua vida, com certeza Poder rodar esse país inteiro vai ser muito bom, gente Muito bom mesmo E pra quem não tem oportunidade Pra quem não tem condição Tem um canal de tio Coz aí, né? Pra mostrar os rolezinhos, né? As viagens As farras Trocar umas ideias Compartilhar de informações Às vezes eu tô desinformado de algumas coisas Quando eu tô falando sobre algum determinado assunto Mas sempre tem alguém que tá por dentro, né? De algum assunto que a gente tá citando E as pessoas às vezes me corrigem, né? Eu acho isso legal E agradeço a todos que fazem isso aí Por nós aí É que assim eu leio os comentários E aprendo também, né? É que começou a descer Agora ficou melhor Não é que ficou melhor De mão E eu espia Eu espia aqui a 50 milhas por hora Nessa descida Provavelmente vai pedir pra baixar mais Nossa, olha esse lago aí na frente Que lindo Só pra ir desse guardia-reio aqui do lado esquerdo Tem um laguinho, hein? Nossa, vai bem demais Dá até pra pescar Descador do dia que nós é, hein? Região muito bonita Graças a Deus a gente voltou até agora Não fomos parados por nenhum policial Andando Mantendo mais ou menos o speed O limite de velocidade Alguns 300 Sempre andando um pouquinho a mais Mas uma porcentagem muito pequena, né? Então se você te pegar andando Onde é 80 Te pegar andando a 100 Você vai Não se acha, né? Mas andando a 85, 90 É normal Porque eu e 80 Até os caminhões passam pela gente Se eu for ficar andando a 80 Os caminhões ficam dando luz alta Carreta Então a gente tem que andar um pouquinho mais Mais no flow Graças a Deus a gente não tem nenhum problema Problema mecânico com o carro Nem sequer do pneu furado Graças a Deus Graças às mensagens De vocês aí No começo da nossa viagem Que desejou Tudo de bom Teve gente que fez oração Para que a viagem fosse tranquila E um sucesso E... E bem sendo sim Muito obrigado mesmo a todos aí Que desejam o bem da gente O lugarzinho Vou mandar de moto Aqui é bom Eu quase não vi nem um guarda florestal Um policial Nada aqui Dá para dar uma chamada no grau No retão aqui Olha 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 Estão curtindo? Então deixa aquele like aí Que eu vou encerrar esse vídeo agora aqui Mais para frente a gente faz mais vídeos para vocês Beleza? Aquele abraço pessoal Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau